Este é o seu Sebastião, um sujeito simples e humilde, mas muito especial, porque aos 58 anos começou a fazer uma faculdade de medicina veterinária. A minha intenção era fazer uma faculdade de medicina desde moço, mas dessa vez foi porque eu queria fazer, eu decidir porque eu ia aposentar e queria aproveitar, pegar uma carona com o meu serviço, fazer um concurso e continuar como médico veterinário na Casa da Agricultura, essa era a minha intenção. E agora eu quero fazer uma pós de uma vitalmologia. O vovô Tião brinca que gosta de aprender, mas olha só quanta coisa ele já aprendeu. Eu fui professor, sou professor, não dou aula hoje, mas sou professor, eu sou escultor, eu falo inglês, sou geógrafo, fiz uma pós em turismo, sou turismólogo, no caso, eu fiz uma pós em turismo rural e agora eu terminei a faculdade de medicina veterinária. E eu não esqueço o ciclista, que é um dos esportes que eu mais frequento, que eu mais gosto é o ciclismo. Eu toco violino, violão e viola, faço alguma coisa, viola, não sou o que eu faço. E escrevo também, né? Eu escrevo vários hinos evangélicos, poesias, eu tenho várias poesias. Bom com as palavras e bom também com a música. Além de professor, médico veterinário, escritor, poeta, escultor e músico, Seu Sebastião é, acima de tudo, um exemplo para as pessoas e de todas as idades, viu? Buda dizia que o tempo não é nosso, né? Você tem que aprender a usar o tempo, então eu quero usar o tempo enquanto tiver oportunidade.